E aí maconharagem, como é que vocês estão? Quero que todo mundo se sinta muito bem-vindo aqui no Cozinha 4 e 20, que é o seu canal de gastronomia mais chapado da internet brasileira. E hoje vamos começar uma série muito legal aqui para finalizar as nossas participações nesta maravilhosa cozinha aqui em Atibaia, interior do Uruguai. Hoje vamos fazer o quê? Uma maionese de alho que faz parte de uma série que é a série Smash Burger. Quatro vídeos cheia de acompanhamentos de Smash Burger. Tudo infusionado, vida louca, da hora para você ficar como chapa, crazy. Desce a vinheta! Gente, uma receita simples, faço muito gostosa. A maionese de alho, infusionada, obviamente, para acompanhar o nosso Smash Hamburconha. Não me vem nenhum outro trocadilho na cabeça. Se você tem algum bom, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Para fazer essa maionese de alho, a gente precisa desses ingredientes que vão passar aqui agora. A gente vai pegar aqui uma folha de papel alumínio, aí você vai pegar um pouquinho de azeite, pega aqui, ó, uma cabeça de alho e corta só a tampinha aqui dos alhinhos. Aqui com uma cotinha de sal, pimenta síria, pimentinha do reino também, só um pouquinho. Um pouquinho também de páprica defumada. Vou pegar esse alho aqui, ó, vou embrulhar bem embrulhadinho. Aqui à minha direita eu tenho o meu forno pré-aquecido a 200 graus. Aí eu vou colocar esse pacotão aqui de papel alumínio e alho para assar por 45 minutos a uma hora, até que o alho fique macio. De vez em quando a gente vai ali com muito cuidado vir aqui, dar só uma apertadinha e sentir se ele tá macio. Levar ao forno. Vou vir aqui depois de uns 45 minutos, dei uma apertadinha. Está macio, com cuidado, para não me queimar, tá? Então eu já vou tirar. Você vai abrir o seu papel alumínio com cuidado. Olha que bonito que ficou isso aqui, ó. Eu vou acrescentar a minha maionese. Olha só, gente, que simples e ao mesmo tempo que glorioso. Pega aqui o seu alho e só espreme ele da casca aqui, o creminho, ó. Vai dando uma amassada no alho. Hum, top! Só pegar um pouquinho de salsinha, picar grosseiramente e enfeitar e ao mesmo tempo saborizar também sua maionese, com um verdinho. Acertar o forno. E agora, gente, é só guardar, reservar e utilizar onde você quiser. Está linda a nossa maionese pronta para entrar numa hamburconha muito zica. Semana que vem tem geleia de bacon, depois tem anéis de cebola e por último a gente vai chegar no Smash Burger. Então se você está gostando dessa série, se você ama esse canal, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever se não se inscreveu ainda. Principalmente, cola com nós no rolê. Venha ser membro numa comunidade de maconheiragem linda. De cozinheiras e cozinheiros, de maconheiras e maconheiros. A comunidade dos nossos apoiadores, a comunidade dos nossos membros. Venha fazer parte desse time que só tem gente fina e camarada. Você pode fazer através do Apoia-se ou até mesmo sendo membro aqui no YouTube, tá bom? Só vem aqui embaixo, clicar em Quero Ser Membro e já era. Você já faz parte da bagaça. Além disso, obviamente, tem o curso, tem o livro, tem a loja, tem tudo. Cola com nós, segue a gente nas redes sociais, nos ame e esteja aqui semana que vem porque tem mais. Tchau! 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 Tchau!